A direção da RIC TV autorizou a gente exibir antes a reportagem da mulher vítima. Então vamos fazer o seguinte. Você que é mulher, presta atenção no que você vai ver e ouvir agora. Material exclusivo da RIC TV Paraná. Uma jovem que estava em cárcere privado, vítima de um homem que já tem 22 boletins de ocorrência por violência contra mulheres de outros relacionamentos, tortura, cárcere privado, espancamento e até tentativa de homicídio. A história é chocante e emocionante. Rodem. As marcas pelo corpo revelam a violência e a dor. A jovem de 20 anos está com o rosto, braços, pernas, cabeça muito machucados. Além de costelas quebradas, ela apanhou muito. O suspeito de fazer isso, o namorado, Herbert Cristiano Pereira, de 26 anos. O relato da vítima é de que Herbert batia com golpes de barra de ferro e chegou a usar uma furadeira na namorada. Ela disse que no primeiro mês, nos primeiros 20 dias, 15 dias, foi tranquilo. Ele tratava muito bem ela. Ele levava café na cama, ele era carinhoso. Aí, até que... Não sei o que foi que deu nele. Ele, acho que tinha alguma intenção, levou ela para o sítio. Certo. Daí, durante quase quatro meses, ele torturou ela todo esse tempo. Quebrou aqui tudo, lá do direito. Ele quebrou aqui, acabou quebrando os dentes dela, tudo, né? Os queixos dela. Quebrou a mandíbula. Ele perdurava, ela não acorda no teto. Ele pendurou por tanto tempo que ficou a cicatriz do pescoço dela por detrás. E ele batia nela com a barra de ferro na perna, na bula e nas costas, até ela desmaiar. A mãe percebeu que algo não estava bem. Eu ligava para ela e disse, mãe, eu estou culpada, eu não posso falar com você. Agora eu sou casado, não posso falar com você. Tá bom. Aí, de tanto eu perturbar, ele ponhava ela num lugar bem distante, fazia vídeo. Ela de casaco, de toca, de tênis, com aquele calor, sabe? Quando ela ia conversar com a gente, ela contava que ela falava com a gente e ele estava dando soco nela. Ela era obrigada a rir e falar que estava tudo bem. Na última sexta-feira, antes de conseguir se libertar do agressor, muito machucada, ela ainda teve que limpar a casa suja de sangue. Ela disse que ele colocava pimenta na parte íntima dela e queria fazer sexo com ela. No dia que ele quebrou a perna dela e começou a espirrar sangue pela casa toda, ela teve três combustões e ele lambia o sangue no chão, ela limpava e ele lambia. Dizia que dava prazer para ele aquele sangue. Depois de quatro meses vítima de tortura, essa jovem chegou ao limite, não estava mais aguentando tamanha violência. Então ela consegue convencer o companheiro a levá-la, então, ao hospital. No hospital, ela conseguiu pedir socorro para as enfermeiras que chamaram a polícia. O suspeito chegou a mandar um áudio para a mãe da vítima. Ele confessa a violência. O agressor diz que vai se entregar. Acabei me discutindo e eu acabei fazendo coisas que ela não merecia. E na hora da minha raiva, não sei nem como te dizer isso, mas eu te peço perdão. Amanhã eu vou me entregar, amanhã eu vou preso. Eu não tenho como pedir perdão para a senhora, eu peço perdão, mas eu não espero o teu perdão, porque não sei se você vai conseguir me perdoar. No boletim de ocorrência, a polícia militar já colocou os seguintes crimes que o suspeito poderá responder. Feminicídio tentado, violência doméstica, lesão corporal grave ou gravíssima, sequestro e cárcere privado, além da tortura. Fique um alerta para as mulheres. Cuidem-se. E para você que é mãe, fique sempre de olho na sua filha, no relacionamento da sua filha, para que ela não passe por o que essa jovem passou.